O que é o meu nome? Ele é um gaysão que dá o seu rabão Deixa eu ver Ele é um gaysão que dá o seu rabão Ele é um gaysão que dá o seu rabão Tá muito perto Que doidura mesmo, ó Eu sou o Mika O que é o gaysão que dá o seu prisão O que é o gaysão que dá o seu buraco O Rafael é um gaysão Dá o buracão Esses moleques são doidões E eu doido pra todo mundo Eu vou filmando nem na porrada, sabia, sabia você não quer me filmar acabou não, cara? ué, o tempo que quiser bata o mano bata o mano bata o mano rafa meu boca toda furacão cara, tu vai ter como se filmar rafa é meu amigo, rafa é meu colega mas eu vou fazer coisa que nem o cavalo que fez caiap rafa o cara eu esqueci? o cara eu não sei o cara o cara o cara o cara o cara cara deixa eu fazer Então, São Miguel, que calma no seu pulo, você vai tomar oito no seu pulo. Acabou.